Durante a operação Impacto nos Rios, realizado pela equipe da Polícia Militar no município de Moaná, no arquipélago do Marajó, a guarnição conseguiu recuperar uma motocicleta Titã que havia sido roubada. O veículo foi encontrado no distrito de São Miguel do Pracuuba, que fica a cerca de uma hora da sede do município de Moaná. A moto estava em posse de Gilson Andrade da Silva, de 45 anos. Segundo informações da polícia, o receptador apresentou uma nota fiscal do veículo em nome de outra pessoa. E o mesmo alegou ter comprado a moto de boa fé e que não sabia da procedência criminosa da motocicleta. Hoje, como resultado da nossa operação, no distrito de São Miguel do Pracuuba, teve como resultado a prisão, a apreensão de uma motocicleta que há alguns meses atrás havia sido roubada lá no município de Ananideua, área metropolitana de Belém. E aqui a guarnição fez a abordagem da motocicleta, fez a busca, quando a gente foi a ver de constatar, fez a busca no nosso sistema e constatou, através do chassi, na operação do chassi, e constatou o registro de roubo. Inclusive, foi possível também graças à perícia, ao conhecimento técnico dos nossos policiais, rapidamente conseguiram constatar o registro de roubo nessa motocicleta. Ainda na operação, a polícia abordou dois homens em atitudes suspeitas. Ambos já teriam passagens pela delegacia. Nós apresentamos o Rodrigo, que já tem duas passagens por tráfico de intorpecente, e a gente vem recebendo ainda denúncias que já respondeu ao processo, está em liberdade, e ainda assim está praticando delito, segundo denúncia, mas a gente está em cima. E temos aqui o profeta Badias, este também, as denúncias apontam que ele está traficando, nesse momento ele está sem o flagrante, porém, inclusive, a guarda municipal que trabalha em prol da segurança do município, aqui no distrito de São Miguel do Pracuba, fazendo também esse trabalho preventivo na área de segurança pública, esse indivíduo fez, inclusive, ameaças à guarda municipal. Então, a polícia está aqui para trabalhar em conjunto com a guarda municipal do município, e dar mais segurança e dignidade à população local. A moto recuperada na ação foi conduzida até a delegacia de Moaná, juntamente com o acusado, para a realização dos procedimentos necessários.